Música Está começando mais um Contraponto, o primeiro do ano 37 do programa Trocando em Mildos. Um tema, o que devemos saber sobre depressão? Dois pontos de vista da doutora Miriam Gorender, professora associada do Departamento de Neurociências e Saúde Mental da Universidade Federal da Bahia, diretora adjunta da Associação Brasileira de Psiquiatria e conselheira do Conselho Regional de Medicina da Bahia. Doutora Miriam, prazer em tê-la de volta ao programa. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar de volta. Participa conosco também, pela primeira vez, do Contraponto, a psicóloga especialista em saúde mental e psicopatologia da saúde, mestre em psicanálise clínica pela PUC de São Paulo e doutora em ciências pela Clínica Médica da Uricamp, a doutora Cláudia Antonelli. Bom dia, doutora Cláudia. Prazer em tê-la conosco. Bom dia, Márcio. Prazer é todo meu. Eu agradeço. Bem, à medida que a sociedade avança, também muda a visão da depressão, com filósofos, teóricos sociais, artistas, leigos, todos acrescentando o seu próprio pensamento sobre o que constitui esta experiência difícil de definir a depressão. E aquela visão da depressão como um transtorno de humor, caracterizado por sentimentos de vazio e tristeza, também contém ecos de visões passadas e suas associações com diferentes características. Exatamente para oferecer uma compreensão mais profunda e abrangente da depressão, que requer uma análise mais aprofundada, estamos trazendo este assunto para o Contraponto de hoje. Na tese de doutorado, defendida junto à Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, a depressão hipótese causal e desenvolvimento de um fenômeno multidimensional, a doutora Cláudia investigou como a depressão foi tratada nas últimas décadas pelo mercado, pela ciência, pela mídia e também pela população em geral. Quais foram as principais conclusões, doutora Cláudia? Bom, ela, essa tese, né, Márcia, ela teve, sobretudo, dois focos, né, um enfoque sobre a hipótese causal, né, como diz o título, hipótese causal, e desdobramentos, então, desse fenômeno, né, a depressão, eu acho que a gente pode considerar um fenômeno mundial, né, eu estava agora, enquanto aguardava aqui o link, dando uma olhada nos dados atuais, e ela segue, ela passa agora a ser, como tinha sido previsto, a principal causadora de afastamento de trabalho no mundo todo, né, o que era uma projeção já que vem aí desde, há mais de 20 anos, né, então isso vai se confirmando, ela continua sendo um grande desafio, né, para todos os profissionais da saúde, eu acho que, só para fazer uma contextualização, todas as disciplinas são necessárias, né, para tentar compreender, abordar, tratar esse assunto que é muito complexo, né, são necessárias e são, necessariamente elas têm que, de alguma forma, se associar, né, como a gente está fazendo aqui hoje, para poder pensá-la, né, e também agir sobre ela de alguma maneira. As duas, uma, eu acho que é uma compreensão muito importante, né, que veio da nossa pesquisa, primeiro eu digo nossa porque ela foi uma junção de forças, eu não sei se a doutora Miriam chegou a conhecer essa tese, ela vem, o orientador, né, ele é um farmacologista, um livre docente nas ciências farmacêuticas da Unicamp, então ele traz esse viés farmacológico, que é muito presente hoje em dia no tratamento da depressão, né, os antidepressivos, tem, por outro lado, um psiquiatra e psicanalista, né, aí com os dois pés no melhor dos dois mundos, na minha impressão, porque tanto é um grande psiquiatra quanto um psicanalista, o Mário Eduardo Costa Pereira, e eu, uma psicanalista clínica, né, então, juntando essas forças, como é que a gente pode tratar o assunto? E o primeiro deles, a primeira compreensão, Márcio, tem duas, né, como eu anunciei, eu acho que a primeira é justamente esse olhar sobre uma situação que é, são números, nós abordamos a questão dos números de diagnósticos e de diagnóstico de depressão especificamente, né, e da prescrição de antidepressivos, como isso segue crescendo no mundo, né, o que é que está acontecendo então, o que é que não está sendo visto, o que é que não está, algo não está sendo visto, tratado, abordado, e aí a gente se dá conta, né, pela pesquisa, que é de fato um fenômeno multidimensional, né, são diversos agentes que de alguma maneira fazem, né, com que os números sigam aumentando, né, por mais que se faça, por melhor que seja, e a boa vontade, o número segue aumentando. Agora, talvez a mais interessante para nós, pelo menos foi, nós abordamos a hipótese causal, né, da depressão, que continua sendo a principal hipótese causal, veiculada no mundo, né, é a baixa disponibilidade, digamos assim, da serotonina, do neurotransmissor da serotonina e alguns outros neurotransmissores no cérebro, né, ou no sistema cerebral, e isso a gente foi verificar, né, mas desde onde vem isso, por que vem, como é que foi pesquisado na época, ali na década de 1950 e 60, e aí vem toda a nossa tese, o trabalho feito em cima disso, né, que segue vigorando, apesar de não ter sido uma hipótese comprovada até hoje. Doutora Miriam, qual o impacto aí desse quadro quanto a uma definição precisa do significado de uma depressão? Não existe uma definição precisa, porque ela é uma definição polissêmica, ou seja, ela tem vários significados. Então, depressão, na linguagem popular, pode ser simplesmente estar triste, ou estar em luto, pode ser um sintoma. E é uma palavra que é usada de muitas formas. Ou, quando é usada em psiquiatria, aí nós estamos falando de uma doença, no caso, uma síndrome. O que é uma síndrome? Uma síndrome é uma doença que é definida por um conjunto de sintomas. Na verdade, o que acontece com a maioria das doenças psiquiátricas é que não tem uma causa. Não tem... É uma causalidade tão complexa e intrincada que a gente sabe que é biopsicossocial. A gente sabe que tem uma vertente genética. Essa carga genética pode ser maior ou menor. Mas essa carga genética, ela pode, ao ser ou não, em diferentes medidas, ativada pelo ambiente, pelo que a gente chama epigenética. E aí entra a família, aí entra a sociedade, aí entra o próprio ambiente, aí entram os hábitos de vida. E, de fato, eu concordo basicamente com o que a doutora Cláudia falou. A hipótese, essa coisa da serotonina, que a gente chama hipótese monoaminérgica, ela vigorou por muitas décadas. Mas a coisa está mais interessante agora. Porque agora a gente está lidando com toda uma questão dessa coisa da epigenética com mecanismos inflamatórios e pró-inflamatórios. Então, a depressão tem uma forte base inflamatória. Existem casos de depressão grave que a gente dosa marcador de inflamação, que chama proteína C reativa. A gente consegue, não em todos os casos, mas em alguns, especialmente muito graves, a gente dosa e a gente vê que esse marcador proteína C reativa está bem aumentado. Quando a pessoa melhora, a proteína C reativa volta para níveis normais. A gente sabe que é uma doença que tira pelo menos 10 anos de vida, se não tratados, principalmente por questões cardiovasculares. E a gente sabe, início, eu plenamente concordo também com a doutora Cláudia, que não tem como tratar apenas com remédio. O remédio é importantíssimo, mas a gente tem que ver a questão psíquica, então, psicoterapia, na imensa maioria dos casos, é indicada. A gente tem que pensar em estilo de vida, a gente tem que pensar em uma série de questões. Exercício físico, sono, alimentação, tudo isso vai importar não apenas para o tratamento, mas para a prevenção de recaídas. Doutora Cláudia, voltando na sua tese, você pontua que a medicalização seria um processo que transforma os problemas humanos em problemas médicos e as variações humanas, psicológicas, biológicas e comportamentais em patologias tratáveis no campo da medicina. E aí eu pergunto, qual é a participação da indústria farmacêutica para reforçar essa cultura, doutora Cláudia? Bom, é imensa, a participação da indústria é imensa. Para pegar carona aqui na sua pergunta e junto à fala da doutora Miriam, porque essa definição da medicalização é a definição consensual, ela não é criada por mim, é uma definição consensual e já hoje em dia, Márcio, talvez você tenha visto ali, da medicalização, que faz mais de 50 anos que ela é bastante estudada, pesquisada, ela passa, tem um fenômeno mais recente que é chamado de farmacêuticalização. Ou seja, esse problema, então, que é endossado de certa forma pela medicina, ela tem opções, né, de ser, de tratamento, né, por exemplo, um encaminhamento para psicoterapia somente quando se tratam de casos, porque a doutora Miriam pontuou bem, casos graves, então, ela estava falando aí de casos graves, a medicação é imprescindível. É importante a gente lembrar que a gente está falando de um imenso gradiente, né, então, uma coisa que acontece para, que leva a, um dos agentes que leva a farmacêuticalização ou a sociedade farmacêuticalizada, que significa os problemas quase todos são tratados por medicamentos ou com medicamentos, né, uma das questões que a gente viu ali seria de que depressões menos graves, vamos até chamar de tristeza do dia a dia, tem um livro aqui de uma dupla americana, né, a tristeza perdida, como às vezes até por parte da sociedade de uma forma geral, né, médicos, dos pacientes, enfim, às vezes é tão intolerável estar triste que isso passa a ser diagnosticado, isso é uma das razões da, dos números altos de, de, de medicação, né, passa a ser medicado também casos que não seria necessário, né, isso é uma questão importante. Agora, doutora Miriam, descobriu-se nessas classes de medicamentos que eles aliviam os sintomas da depressão, não obstante o fato de que a eficácia, ela só possa ser avaliada depois de vários meses de tratamento. E aí, existem os efeitos secundários, né, aumento de peso, disfunção sexual, aumento da frequência cardíaca, e eu pergunto, como é que fica a relação custo-benefício, doutora Miriam? Ela tem que ser considerada individualmente. Tá? Assim, é, a doutora Cláudia estava falando e eu estava me lembrando de, da época que eu era recém-formada. Na época, vamos dizer assim, a moda era benzodiazepínico, era calmante. e da mesma forma como agora com antidepressivos, quem mais passa não é o psiquiatra, é o cardiologista, é o clínico, né, porque o psiquiatra quando passa, em geral, a gente passa de acordo com um diagnóstico preciso, com o que a gente chama de uso racional, não, a questão nem é sempre a gravidade, e sim o nexo causal. Eu vou dar um exemplo. Muitos anos atrás, eu era interconsultora num grande hospital que tem uma especialização em cardiologia, mas tem muitas UTIs. E o que aconteceu foi que a mãe de uma colega intensivista estava internada. e ela não respondia, ela estava num estado, vamos dizer assim, catatônico. Quando eu fui examinar, eu percebi que ela estava no que a gente chama estupor depressivo. Era uma expressão de tristeza profunda, uma abertura, ela não, ela fechava os olhos deliberadamente, não era simplesmente que ela não abria, tá? E com antidepressivo, que inclusive precisou ser dado pela sonda nasogástrica, se fosse em tempos antigos, antes dos recursos que a gente tem, ela teria morrido de fome e desidratação. que é o que a gente chama recusa alimentar e hídrica. Mas ela melhorou bem rapidamente. E aí, a família que tinha vindo toda de outro estado, estava numa parte hotelzinho, me chamou antes deles voltarem pra casa. Eu tinha feito toda a orientação pra continuar o tratamento, era uma senhora já de alguma idade. E aí, um deles me diz o seguinte, eu nunca vi antes, na minha vida, minha mãe sorrir. Essa senhora passou a vida inteira com uma depressão leve que todo mundo tomava por uma personalidade ranzinza. E não é fácil diferenciar. Porque tem muita gente que é ranzinza e que gosta de ser ranzinza. Tem gente que gosta. Tem gente que é assim e tá bem assim, vamos dizer. Nem tudo é doença. E é preciso muito cuidado da gente separar as duas coisas. Se a gente medica uma coisa que não é doença, não vai ter grande efeito. Só vai ter principalmente o efeito colateral. Mas se a gente não medica quando precisa, a gente tá expondo aquela pessoa a um dano gigantesco, porque é uma doença que causa as doenças mais graves que a gente tem na psiquiatria, o transtorno bipolar, a depressão maior e a esquizofrenia, elas causam um fenômeno que chama neuroprogressão. Coisa que tristeza comum ou luto não causam. O que que é a neuroprogressão? Primeiro, você tem um risco aumentado de perda cognitiva, raciocínio, memória, e eu já vi caso de depressão leve causar rapidamente déficit cognitivo importante. Essa pessoa era um engenheiro top, por exemplo, do polo industrial aqui e ele não pôde mais continuar trabalhando. tentou inclusive fazer mestrado, não conseguiu, a cabeça não funcionava mais da mesma forma. Hoje a gente tem até mais recursos para tentar lidar com isso, que a gente na época não tinha. Mas também a cada recaída a pessoa fica mais difícil de tratar, recai com mais frequência, as recaídas tendem a se agravar e o estado da pessoa decai até chegar num patamar bem abaixo daquele que era o potencial inicial da pessoa. Então, hoje, a nossa preocupação quando a gente trata uma depressão, e aí eu estou falando depressão maior, não é eliminar sintomas simplesmente. Isso é a parte inicial. O principal é recuperar e manter a funcionalidade. E aí a gente tem que balancear essa questão do efeito colateral, porque tudo tem efeito colateral, nosso organismo é complicado demais para a gente puxar um fiozinho e achar que só vem ele. Até a água tem efeito colateral se usado errado. Mas a gente tem que ver, por exemplo, eu não vou dar uma medicação que engorde para uma mulher jovem. Não dá, né? Nem para nenhuma mulher, né, doutora? Eu acho. Mas se a gente tem uma pessoa em tratamento de câncer debilitada e que está deprimida porque a pessoa pode estar com câncer debilitada e não ter depressão, não tem relação entre uma coisa e outra. Sim. Doutora, doutora Cláudia. Aí, aí vale a pena uma medicação que aumenta o peso, porque a pessoa está debilitada. Sim. Entende? Então é bem individual. É caso a caso, né? É. Sim. Doutora Cláudia, você cita na sua tese o jornalista Robert Whittaker e ele lançou em 2010 o livro Anatomia de uma Epidemia, balas mágicas, drogas psiquiátricas e o surpreendente aumento das doenças mentais na América. E o seu apontamento na tese é de que o Whittaker assinala que todo uso medicamentoso, psiquiátrico, atualmente somente 2% dos casos a prescrição seria adequada. E o curioso é que eu fui ler uma entrevista do Robert Whittaker ao jornalista científico John Hogan e essa matéria tem um título até provocador, né? Com a pergunta abordagem baseada em medicamentos para doenças mentais falhou? Bom, uma das perguntas do Hogan para o Whittaker foi se ele acreditava que apesar dos efeitos de curto prazo que proporcionam alívio se no longo prazo as drogas poderiam causar danos. E aí a resposta do Whittaker foi de que os medicamentos a longo prazo causaria danos e no conjunto poderia prejudicar os resultados. O que pensa a respeito? Olha, eu penso a partir do que eu pesquisei, dos artigos que eu pesquisei. Eu acho essa, primeiro, né, em primeiro lugar, eu acho essa afirmação, só retomando aqui para não perder a fala da doutora Miriam antes, da questão da prescrição não psiquiátrica justamente no Brasil, né, mas da prescrição medicamentosa psiquiátrica no Brasil, estava lendo, doutora Miriam, ela 80% vem de não psiquiatras justamente, né, endocrinologistas, ginecologistas, que então não tem essa especialidade específica e muito necessária para o caso a caso, né. Então, isso aqui para nós aumenta muito o problema e o número de, às vezes, diagnósticos incertos, imprecisos, né, esse é um problema nosso aqui no Brasil. Agora, e, Márcio, também, só para não perder aqui o fio, você antes tinha me perguntado sobre a indústria farmacêutica, né, o papel e a importância imensa, só para dar um exemplo, a questão da depressão, quando ela chega no Japão com uma espécie de kit, né, ali em 99, 2000, na virada do milênio, ela chega, uma espécie de kit, assim, né, se você está triste, eles, é interessante, eles tinham a questão da, da depressão, mas não tão medicalizada, de certa forma, né, enfim, mas quando chega com esse kit, se você sente isso, tal, 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 procura, você vai, provavelmente, ingerir um antidepressivo, tal, tal, isso passa a ser, fazer parte da sociedade, isso é um artigo de um japonês psiquiatra, muito interessante, uma equipe, isso passa a fazer parte deles, de uma forma quase normatizada, eles até dão um nome para a depressão, que é, traduzindo, né, em japonês, claro, mas traduzindo significaria como o resfriado do dia a dia, algo assim, então eles normatizam demais, né, e aí os números, é uma coisa assim, imensa de, da prescrição, que aumenta da ordem de 10, 20, 30 vezes em 2, 3, 5 anos, então, tudo isso são agentes aí, dessa história, né, agora, em relação a Whittaker, sim, esse número, eu acho que ele é impressionante, né, na pesquisa dele, jornalística de dados, ele afirma que 2% somente da medicação psiquiátrica prescrita seria necessária, ou seja, casos que precisam, né, apesar da doutora Miriam trazer um exemplo de que alguém que tinha uma depressão leve, mas precisou, isso não é sempre o caso, a gente sabe disso, e esse é, inclusive, o problema, né, casos leves, que são medicados, desnecessariamente, e esse é um problema grave, porque, principalmente, na minha opinião, quando isso é feito na adolescência, na infância, aí eu acho que é gravíssimo, aí eu acho que é gravíssimo, né, quando isso é feito erroneamente, né, e às vezes é muito difícil depois a pessoa sair do circuito medicamentoso, né, sem outras opções de tratamento e de abordagem, né. Doutora Miriam, eu queria ouvi-la exatamente a respeito dessa afirmação do Whittaker, de que os medicamentos a longo prazo causaria danos e no conjunto poderia até prejudicar os resultados. Não tem evidência sólida, não vou dizer que é impossível, mas eu tenho 40 anos de prática e eu sou essencialmente uma clínica e a gente não vê isso, tá, e o que eu conheço do Whittaker é que ele é um sensacionalista, o trabalho dele tem um grande número de vieses, ele usa muito esse discurso anti-medicalização, etc., tá, mas ele usa de uma forma muito sensacionalista, muito exagerada. Então, eu acho que a gente precisa tomar o que ele fala com, digamos, um grão de sal, né. fora isso, realmente, os números de prevalência de depressão tem aumentado constantemente e não tem ainda um consenso geral do porquê. Não é só depressão, é doença mental em geral. E tem, inclusive, primeira vez que eu vi isso referido, tem um livro em inglês que chama A Praga Invisível, The Invisible Plague, e que mostra com números como isso tem, inclusive, com um cuidado com fatores confundidores, para a gente não pensar que é simplesmente porque está se fazendo mais diagnóstico, ou que a tendência de fazer diagnóstico aumentou, isso tudo foi verificado e, de fato, vem aumentando. Eu posso falar qual é a teoria que, para mim, pessoalmente, faz mais sentido. Como eu falei, existe uma vertente genética, existe uma carga genética que está ligada à depressão, mas essa carga não é suficiente para que a pessoa tenha depressão. É como você ter uma bala engatilhada. Enquanto você não aperta o gatilho, a bala está lá quietinha. Esse gatilho, ele pode ser muito sensível e qualquer coisinha dispara, ele pode ser muito duro e difícil de disparar, mas, uma vez disparada, a bala não volta. Ok? A questão é que me parece que a gente vem tendo uma sociedade em que cada vez mais o estresse se faz presente. Eu acho que isso ficou muito demonstrado durante a pandemia de Covid. A quantidade de pessoas que adoeceram ou pioraram ou voltaram a piorar depois de estar bem. Teve paciente que eu tinha dado alta há mais de dez anos e que voltou. Ou uma quantidade gigantesca de gente que o que diz é o seguinte, eu nunca tive nada, mas aí veio a pandemia e o estresse foi tão violento e aí eu não estou nem falando do efeito direto do vírus, porque o vírus adora um cérebro. Ele não age no neurônio em si, ele age nas células que circundam, mas causa um efeito inflamatório gigantesco. E se a gente sabe que existe uma base inflamatória nas principais doenças mentais mais graves, você ter um aumento de inflamação no cérebro não é nada bom para a saúde do cérebro. Mas mesmo se a gente tirar isso pelo estresse em si, a gente teve muita gente adoecendo. teve muita gente ficando mal sem adoecer, com risco de adoecer e muita gente adoecendo mesmo. Teve muita gente com transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo. Inclusive eu vi colegas internados, você pensa, se você do nada se vê isolado num quarto de hospital sem saber se vai viver ou morrer sem ter como ter nenhum contato com família, amigos, nada. Você perdeu o controle totalmente da sua vida e se você vai viver ou morrer. Muitos entubados, inclusive, muitos com sequelas. Então a gente vê uma quantidade de estresse pós-traumático, não só depressão, mas muita depressão, muito quadro ansioso e vai levar um bom tempo até a nossa população dar uma recuperada desse baque violento que a gente sofreu. Só que fora a questão da pandemia de covid, a gente vem tendo uma sociedade que é altamente estressora. A nossa sociedade é complexa, é estressora. não tem como dizer que não. E isso tende a, vamos dizer assim, despertar, manifestar com maior frequência esses alelos que estavam lá quietinhos, sem fazer nada. Eu acho que isso faz sentido. Doutora Cláudia, voltando à sua pesquisa de doutorado, em determinado momento você fala sobre o lançamento do Prozac, que foi apelidado de Pílula da Felicidade. E a gente lembra que naquela época houve uma campanha de marketing muito agressiva, e eu pergunto se isso, de certa maneira, acabou fortalecendo o discurso sobre o processo de medicalização. Sim, sem dúvida. Começo já afirmando que sim, eu acho que aí as pesquisas mostram, aliás, há muitos autores, muitas pesquisas, acho que a gente tem que manter isso em mente, porque de fato não existe uma verdade consensual plena, e vou discordar da doutora Miriam, existem sim artigos e evidências que comprovam os efeitos colaterais danosos a longo prazo dos antidepressivos, né, inclusive ao mesmo tempo que a gente estava fazendo a nossa pesquisa aqui na Unicamp, eu não estava sabendo, foi justamente na época da pandemia, tinha uma imensa pesquisa, uma revisão sistemática, né, que aí foi publicada em julho de 22 na Nature, né, uma revista aí de imensa referência na parte de, estou com ela aqui, Molecular Psychiatry, ela, uma revisão de seis autores que faz então uma revisão sistemática do assunto e ao final eles chegam à conclusão do seguinte, nossa revisão abrangente é um parágrafo das principais linhas de pesquisa sobre serotonina, mostra que não há evidências convincentes de que a depressão está associada ou causada por concentrações mais baixas de serotonina ou de sua atividade. e além do mais, como é que é que eles dizem aqui, por outro lado, algumas evidências foram consistentes com a possibilidade de que o uso prolongado de antidepressivos reduza a concentração de serotonina, né, ou seja, causa algo aí danoso. Eu acho que isso é mais ou menos sabido, né, não tem como o antidepressivo ser bom a vida toda, se fosse, estaria todo mundo feliz e o Prozac seria a pílula da felicidade até hoje, não é o que aconteceu. Então, com a introdução, Mário, Márcio, do Prozac lá na época, né, foi, eles começaram a pesquisar em 72 e entrou no mercado de fato, né, em 86, no mercado sobretudo norte-americano, são grandes consumidores de psicofármacos do mundo, tem autores, porque a gente, a psicanálise também lida com o individual, né, nós trabalhamos com as narrativas particulares, individuais de cada um, e aí cada um tem a sua depressão, se tiver 300 milhões, como os números indicam no mundo, são 300 milhões de histórias distintas, que vão além do fisiológico, a gente trabalha, a doutora Miriam trabalha e sobretudo me parece com o fisiológico, apesar dela se interessar pela psicanálise também, não é, pelas narrativas subjetivas. eu sou psicanalista. Você é psicanalista também, então, mas a sua fala é sobretudo fisiológica, né, pelo menos até aqui nos 40 minutos. Eu vim trazer essa parte, esse olhar. Essa parte. Então, tem autores, então, Márcio, que dizem que, porque, então, a fala, temos narrativas particulares e cada uma é uma, mas a gente tem também os números, a gente faz uma tese de doutorado, trabalha com números maciços, grandes, para se ter uma noção dos fenômenos sociais. Eu queria colocar agora para as duas, uma questão que é a seguinte, doutora Miriam, até que ponto a maneira como as pessoas interpretam os eventos negativos, o que isso poderia contribuir, a senhora falou agora há pouco em questão de gatilho, até que ponto esses efeitos negativos e eles poderiam, os eventos, poderiam contribuir para o afloramento dos sintomas de depressão? Não é de uma forma simples, não é uma coisa linear, de forma alguma. A gente observa isso em doenças em geral, não é só, na época que eu dava aula de psicopatologia, eu me lembro que eu mandava os alunos fazerem anamnese de pacientes clínicos, não de pacientes psiquiátricos, mas de pacientes clínicos. Não houve um único caso em que a história social de personalidade anterior não fosse muito relevante para o curso e o tratamento da doença. então, essa questão biopsicossocial, ela não é só na psiquiatria, ela é na medicina em geral. Mas, você me repete a pergunta? Aquela visão negativa dos fatos, quer dizer, a pessoa tem uma tendência ao negativismo. Então, o que eu estava te falando, que é complexo. eu vi uma vez um trabalho que ligava o desencadeamento de uma primeira crise psicótica com a teoria do caos, que é uma coisa muito interessante. Foi um colega nosso que trabalhou com um matemático francês. E aí, ele trouxe a seguinte imagem. Vamos dizer que a gente tem uma montanha coberta de neve. Essa montanha aparentemente está estável. você pode pisar, sapatear em quase tudo quanto é lugar nela. Mas tem aquele ponto ali que se você bater naquele ponto, a montanha vem abaixo. Nem sempre é um ponto só. Eu estava conversando com um colega psicanalista, um grande mestre, e ele estava me falando que participou de uma equipe pericial que foi examinar um grande desastre de trem muitas décadas atrás em Minas. E ele chegar à conclusão que para aquele grande desastre acontecer, 12, 12 erros graves foram cometidos por 12 pessoas diferentes. eu agora estou atuando no Cremeb e eu vejo circunstâncias de erro que às vezes envolvem não só o médico mas a equipe inteira que está interagindo. E aí você pensa, não, mas não é possível que tudo isso tenha acontecido exatamente dessa forma, mas acontece. e a cabeça da gente é muito mais complicada do que uma montanha de neve. Muitíssimo mais complicada. Tem um colega nosso, psiquiatra, que ele dizia o seguinte, que para entender o cérebro, física e química clássicas podem bastar. Para entender a mente, a gente precisa no mínimo a física quântica. eu concordo. Pois é. Mas nem toda a prática é assim, né, doutora Miriam? Eu acho que a sua visão ampla, né, que é mais ideal, nem sempre é assim. A gente sabe que tem psiquiatrias mais duras, né, mais ortodoxas e tem psiquiatrias... Tem, como tem psicanalista que recusa totalmente que a medicina vai ajudar. É, todas as áreas, né? É um radicalismo. Agora, falando um pouco, então, do olhar da psicanálise, né, essa, a senhora, então, é psicanalista, sabe que o determinismo psíquico, né, algo que seria, então, da estrutura original. Então, quando a gente fala, por exemplo, da pandemia, não é que ela trouxe, né, mas esse fator super estressor, né, para todos, talvez a gente possa pensar que, de alguma maneira, muitos entraram numa espécie de falência, falando aqui da depressão, né, do nosso tema, na falência de recursos próprios para criar, para criar a vida ali dentro dessa circunção. A vida, se a gente for pensar mais subjetivamente, ela não está posta, não está dada, é dia após dia, né, que se recria as relações, o trabalho, a própria mente, né, então, nessa espécie de falência que a pandemia traz, mas que encontrem alguns solos mais propícios, né, para o adoecimento, tanto físico quanto mental. E não dá para separar, no fim das contas, na minha, as expressões são distintas, né, mas o sujeito é o próprio sujeito. A senhora falando aí da tragédia de Minas, né, que me fez lembrar de Brumadinho também, que também foi uma série, né, de fatores, um paciente piloto dizia que uma tragédia, um acidente de avião, ele é multifatorial, né, ele é aquele dia de chuva, pista molhada, o piloto não muito bem, a máquina, né, o avião também não muito bem, o cara que foi revisar também, não reviu, aquele multifatorial que causa o grande acidente, assim como com o ser humano, né, de certa forma, guardadas, devidas para a próxima. Doutora, eu queria colocar, vamos dizer assim, como as pessoas dizem, traumatizada, e é uma coisa emocional, acima de tudo, mas às vezes também adoece, e para a gente, muitas vezes, para a gente distinguir uma coisa da outra, precisa uma avaliação especializada. Enfim. Sim. Eu queria colocar a seguinte questão, doutora Amília, até que ponto a falta, por exemplo, de padronização, né, para se organizar os sintomas da depressão, será que isso também poderia contribuir para a utilização de diferentes escalas, por diferentes profissionais, e aí, como resultado final, o diagnóstico poderia não ser consistente? Assim, existe uma padronização, mas não tem como ela ser absoluta. qualquer catalogação, qualquer classificação, se a gente levar a sério demais, acaba sendo, funcionando como a história do leito de Procusto. Conhece? Não. Não? É uma história grega antiga. existia um bandido, um salteador de estrada, e ele roubava, assaltava quem passava, mas ele também fazia uma outra coisa, ele tinha um leito de ferro, uma cama, e ele amarrava as pessoas nessa cama. Se as pessoas fossem muito compridas, ele cortava o que sobrava. se as pessoas fossem muito curtas, ele esticava até dar. E assim, ele matava as pessoas que ele roubava. Até que passou o Perseu, o herói Perseu, que venceu a Quimera e tudo, aliás, não, porque a Quimera foi belerofonte, mas Perseu e venceu Procusto e a a gangue dele. E apesar dele caber certinho no leito, ele amarrou no leito, cortou em pedaços, mas ficou a expressão o leito de Procusto como alguma coisa para a qual para caber exatamente você precisa deformar, destruir. E a gente precisa levar isso em conta quando a gente está lidando com classificações. qualquer uma, seja as três grandes estruturas lacanianas, real, simbólico, imaginário, seja o CID 1011, DSM 5, ponto, seja lá o que for, toda classificação tem limitações e a gente deve ter cuidado em utilizar. Ela facilita em algumas questões, mas não facilita em outras. então a gente tem que ver sempre o caso a caso. É sempre individual. A teoria ela é comum, a prática é individual. E é isso que a gente precisa entender. se não, o diagnóstico era só preenche uma escala, tica, tá ticado aqui, ticado aqui, ticado aqui, feito o diagnóstico, não é assim que a gente faz diagnóstico. A clínica, nem médica, nem psicanalista pode funcionar. Até a inteligência artificial faria facilmente, né? Muito facilmente. Pois é. Quero ver. Doutora Cláudia, o psicólogo Martin Seligman, que é considerado o pai da psicologia positiva moderna, ele sugeriu que a sensação de desamparo poderia desempenhar um papel importante no desenvolvimento da depressão. E de acordo com essa teoria, as pessoas muitas vezes desistem de tentar mudar a sua situação porque sentem que nada do que forem fazer poderá significar uma diferença. Então eu pergunto se essa falta de controle é que faz com que as pessoas possam se sentir desamparadas, sem esperanças e candidatas à depressão. Eu acho que não. Eu acho que o desamparo, o meu modo de ver e dos autores que eu acompanho, é intrínseco ao humano. Eu acho que a partir do momento em que a gente nasce e sai do útero da nossa mãe, supostamente protegido e tudo isso, a gente está desamparado, totalmente desamparado no mundo. Essa é uma condição constante, permanente e até o fim. Agora, o que nós fazemos disto, não só, eu digo nós, no meio, desde pequenos, família, cuidadores, enfim, vida fora, é que talvez, aí sim, faça diferenças. Eu não faria, eu acho muito complicado, Marcia, a gente fazer uma relação muito também simplista, causa efeito. O desamparo leva à depressão? Se fosse assim, teríamos sete bilhões de deprimidos. Felizmente, não é o caso ainda. Espero que nunca seja. Então, eu acho sim que tem leituras e desdobramentos, até olhando aqui pela psicanálise, que são muito próprios de cada um, o que cada um, as narrativas pessoais, né, e próprias. Essa terça-feira teve uma, eu estava dando uma masterclass para um grupo que está estudando criatividade. e eu perdi o fio da merda aqui, que eu estava pensando em Lacan, que a doutora Miriam falou do Lacan, e ele fala, por exemplo, que a depressão ele coloca de uma forma melhor colocada, mas seria uma espécie de, quando a gente abre mão, abre mão do próprio desejo, ou da própria luta, da própria batalha diante da vida, dos desafios, do mundo, porque é uma batalha diária, né, então, por N circunstâncias, tem algo do sujeito nessa história. Isso eu acho sempre, independente aí do gradiente, da gravidade, tem algo do sujeito nessa história. Se a gente for pegar lá do início, a doutora lembrou aí as tragédias gregas, Sócrates, né, conhece-te a ti mesmo. Então, conhecer-se dentro dessa história, com medicação, sem medicação, o que é que me afeta, eu acho importantíssimo, e aí é a minha inserção, de alguma maneira. Doutora Miriam, as explicações... Deixa eu responder aqui, porque eu acho importante. Eu só queria colocar uma questão para a senhora agregar exatamente no seu contraponto, que seria exatamente essas explicações biológicas para a depressão, e que muitas vezes se concentram na genética, na química cerebral, na questão hormonal, na anatomia cerebral. E eu pergunto até que ponto essa visão desempenhou também um papel importante no desenvolvimento e também aumento do uso de antidepressivos para o tratamento da depressão. Olha só, hoje a tendência é evoluir para uma visão bem mais equilibrada. A gente passou por algumas décadas, porque assim, até a década de 50, mais ou menos, havia uma absoluta hegemonia da psicanálise, especialmente nos Estados Unidos. Tudo era psicanalítico, eu me lembro de um livro que tudo era reação, era reação psicótica, era reação depressiva, enfim, e era aquela psicanálise do ego, enfim. À medida em que a farmacologia, a psicofarmacologia começou a desenvolver e o primeiro psicofármaco foi descoberto em 52, começou a haver um movimento ao contrário, pense como um pêndulo que está num extremo e começa a balançar para o outro, né? E aí chegou-se a um extremo de biologicismo. Hoje, a tendência é pensar nessas coisas de uma forma integrada. Até porque o, vamos dizer assim, a sociedade, a linguagem, o que seja, não age num vazio, age num corpo físico, biológico. E o corpo físico não existe num vácuo. Ele existe no seu ambiente, na sua sociedade e por aí vai. Mas o que eu queria era dar um detalhe em relação a essa questão do desamparo. Existe uma coisa, inclusive em psicopatologia, eu me lembro López Ibor e tudo mais, que foi um psiquiatra espanhol, que eu gostava muito, falava muito dos afetos, que falava da angústia e do desamparo como essenciais, fundamentais para a constituição do ser humano. Mas tem uma outra coisa que é relacionada com a depressão, que quando ela vem, não é que a pessoa abra a mão do seu desejo, a pessoa tem o seu desejo arrancado dela. É isso que a gente vê. A pessoa, uma das maiores queixas, eu não consigo sentir prazer em nada, eu não consigo ter vontade de nada, eu quero como acontecia antes, mas não acontece. Entende? Isso, inclusive, é uma das questões que tem relação com a depressão ser entre a, juntando a depressão com o transtorno bipolar, são as causas, as doenças mentais mais proximamente relacionadas ao suicídio. Elas estão relacionadas a mais de um terço dos suicídios. E o que acontece quando você passa de uma certa gravidade do quadro? a pessoa tem um sofrimento e tem uma distorção cognitiva. Você tem uma alteração de tal forma que a pessoa não consegue mais perceber a realidade ou tomar decisões de forma lógica. E a sensação que pode ser descrita como desamparo é, mas tem muito a ver também com desesperança. Não é desespero, é desesperança. E é descrita da seguinte forma, é insuportável, não tem como suportar, é interminável, isso não vai acabar nunca, e é inescapável, não tem saída. inclusive se a gente for tentar colocar essa pessoa numa análise, vai ser muito complicado, não é que seja impossível, mas é muito complicado, porque os pensamentos daquela pessoa vão estar girando o tempo todo em volta desse polo depressivo. Ele não consegue sair daquilo. À medida que a pessoa melhora, ela consegue associar normalmente. A pessoa consegue pensar em outras coisas. Pense da seguinte forma, vamos dizer que aqui tem uma porta, daqui pra cá é parede. Na hora que a pessoa olha, ela só vê a parede. Então, não vê saída. A gente vê, mas a pessoa não vê. Nós estamos no finalzinho. Doutora Cláudia, o Freud, pai da psicanálise, ele publicou seus próprios pensamentos sobre a depressão lá em 1917 na obra Luto e Melancolia. E aí o Freud descreveu a melancolia de uma maneira muito semelhante à nossa visão atual sobre a depressão. Elaborando, inclusive, que a melancolia seria definida por uma sensação de perda e que surge exatamente quando esse objeto perdido desconhecido é desconhecido e também devido ao próprio processo mental de repressão. Aí eu pergunto o que essa teoria poderia reforçar o nosso entendimento sobre a depressão dos dias de hoje. Então, acho que aí daria mais uma outra conversa porque há alguns equívocos. Quando o Freud escreveu, ele escreveu em 15, publicou em 17, Luto e Melancolia, Melancolia, ele não se refere à depressão. É um equívoco. Ele nomeia a depressão duas ou três vezes meio que é um passão nos textos dele. Ele não aborda a depressão propriamente dita e ela passa a ficar, de certa forma, apropriada pela psiquiatria, né, desde quase sempre. Ela retorna à psicanálise, ela fica em uma área um pouco marginal, na margem, né, dos estudos, das publicações e tudo isso. ela começa a retornar ali na década de 80, 90, na virada do milênio. É interessante porque aí começa a haver grandes publicações dentro da psicanálise em relação à depressão propriamente dita e a importância do contraste entre depressão que pode se dar em qualquer estrutura psíquica, por assim dizer, e a melancolia. Depressão versus melancolia. Tem uma psicanalista que escreve muito bem, era jornalista antigamente, a Maria Rita Kel, que ela faz muito bem esse contraste entre depressão e melancolia. Se chama O Tempo e o Cão. É um livro de 2010, mas outros escreveram também e de forma muito interessante, só para eu encerrar aqui, mas eu sei que a depressão pode não parar, não acabar, mas o nosso tempo sim, né. Concomitantemente, pessoas, autores, começam a escrever suas biografias perpassando a depressão. É algo muito interessante, né, quando surge lá o demônio do meio-dia na virada do Andrew Solomon, exatamente. Ele traz para a população narrativas próprias, ele foi bastante medicado e tratado, mas ao mesmo tempo, claro, ele estava numa condição de poder pensar a sua própria história. que no Brasil a gente tem o Luiz Schwartz, aliás, da Companhia das Letras, é o próprio proprietário, ele escreveu agora em 21, O Ar que Me Falta. É o livro dele que fala da depressão dele desde criança, medicado o tempo todo, isso não é uma crítica, é um fato, uma constatação, mas em que ele consegue também trazer para a história dele essa narrativa, né, descendente de avôs mortos lá em Auschwitz e tudo isso, enfim, então isso começa a entrar, fazer parte da nossa vida cotidiana de forma muito interessante. Doutora Miriam, para a gente encerrar, eu queria colocar aqui uma observação feita pelo psicanalista e filósofo social alemão Erich Fromm no seu livro A Arte de Amar. É um livro que foi publicado em 1956 e o livro traz a seguinte mensagem, Somos uma sociedade de pessoas com notória infelicidade, solidão, ansiedade, depressão, destruição, dependência, pessoas que ficam felizes quando matam o tempo que foi tão difícil de conquistar. Doutora Miriam, isso reflete um pouco na realidade da sociedade nos nossos dias? Reflete, eu diria que o ser humano. Eu acho que toda a sociedade humana é assim. O Freud colocava isso, ele tem uma obra que é a civilização, de civilization mal-estar, mal-estar na civilização. Uma condição humana, né? A condição humana, o que que acontece? Por que que o ser humano criou uma sociedade? Porque a natureza é muito ameaçadora. Para ter algum controle sobre a natureza, algum, a gente não tem controle sobre vulcões, a gente não tem controle sobre furacões, a gente não tem controle sobre terremotos, mas algum controle. É preciso juntar a força de várias pessoas, mas para juntar a força de vários seres humanos, é preciso que esses seres humanos reprimam, deixem de fazer, muitas vezes, aquilo que gostariam. não existe como fazer uma sociedade sem regras nem repressão daquilo que as pessoas muitas vezes gostariam. Às vezes, a gente diz assim, eu queria matar fulano. Às vezes mata, né? Às vezes mata, normalmente não mata, isso é a civilização, porque se não fosse civilizado, matava mesmo, sempre. não tem como a gente abrir mão daquilo que a gente quer, consciente ou inconscientemente, e ser completamente feliz. Primeiro que felicidade total é utopia. Felicidade são momentos. Ninguém é feliz o tempo todo, nem é para estar. Se a gente viver uma vida interessante, está muito bom. entende? Assim, estimulante, que faça sentido. Então, as pessoas colocam o alvo nessa coisa da felicidade e estão colocando errado. Essa coisa que se falou do Prozac como pílula da felicidade, não tem como nem remédio, nem droga nenhuma trazer felicidade. Não traz. eu me lembro que na época saíram as reportagens e eu me lembro de ficar muito revoltada, não só por essa coisa de pílula da felicidade, mas era descrita como maquiagem da personalidade. Exato. que é um negócio absurdo, tanto assim que até hoje eu nunca prescrevi Prozac. Eu disse, eu prescrevo qualquer fluoxetina Prozac, eu não passo. Porque eu não passo milagre. Ok, doutora Miriam Gorender, médica, psiquiatra, muito obrigado pela sua participação no Contraponto, doutora Miriam. Eu que agradeço a possibilidade de estar com essa presença e essa discussão muito boa. Doutora Cláudia Tonelli, psicanalista, muito obrigado pela sua participação no Contraponto, doutora Cláudia. Muito obrigada, Márcia, para mim também foi um prazer e também acho que a conversa está muito boa. Pena que o tempo acaba, quem sabe uma próxima vez a gente continua. Está fértil. É, que nós somos domadores do tempo ou seremos engolidos por ele, muito obrigado ao Yuri Ganda na produção audiovisual, Belício Batista na edição. Estaremos de volta na próxima segunda-feira a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá.